E aí pessoal, beleza? Vamos aqui continuar nosso estudo na carta aos hebreus, né? Eu tinha feito, demorei um pouco para estar postando essa segunda parte, mas vamos lá, né? Sem mais delongas, para quem não pegou o primeiro vídeo, certo? Eu vou colocar aqui na descrição, depois com outras informações e vou fazer uma playlist só carta aos hebreus, tá certo? Para vocês entenderem o fio da meada, a continuação aqui para o capítulo 3, certo? Que foi dito no capítulo 2 e o seguinte, a ideia de fazer um vídeo em cima da carta aos hebreus, que foi dirigido inicialmente aos hebreus convertidos à fé em Cristo, era exatamente tirar o fermento velho, né? Retirar o vinho velho, certo? Tirar o remendo da lei mosaica e apresentá-los à graça de Cristo. Então nessa transição, muitos hebreus ainda continuavam na prática da lei e muitas vezes exigiam que os gentios também praticassem. E aqui o escrito aos hebreus, ele vai mostrar que a lei é a sombra daquilo que viria, da excelência que é Cristo. Então ele começa iniciando a explicar e vai falar sobre toda a trajetória do povo, vai falar sobre as festas, o que é o sacrifício de Cristo, o porquê Cristo se sacrificou e por aí vai, certo? Então aqui é para entendermos que a lei não se faz necessária na vida daquilo que tem Cristo. Porque agora seguimos os mandamentos de Cristo e Cristo, ele foi às festas, ele cumpriu, ele selou toda a lei debaixo das suas obras, certo? Jesus não veio para abirrogá-la, mas para cumpri-la, até o momento que a lei serviu de aio, de guarda para Israel, como Paulo vai dizer em Gálatas, certo? Então Jesus cumpriu, não havendo mais necessidade de sacrifícios de sangue, de guardas, de festas e por aí vai. Cristo é a expiação para os nossos pecados, ele é a propiciação. E agora aguardamos nossa reunião com ele, certo? Mas até lá a gente tem que remover o fermento dos fariseus, da mente das pessoas, que infelizmente estão sendo irradiadas por esses ensinos falsos e afastando as pessoas da fé. Então vamos continuar a leitura. Por isso, irmãos, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, ao qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Quer dizer, Moisés recebeu toda a honra e glória porque edificou a sua casa ao Senhor. Imagina Cristo! Quão grande honra e glória pela casa que ele fez em nós não será honrado pelo Pai. Se assim, olha o que o escritor Azevedo está dizendo, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória que dá esperança até o fim. Então, é necessária a nossa perseverança. É necessário nos manter firmes no caminho. Portanto, como diz o Espírito Santo, opa, mais uma vez, você vai ver o Espírito Santo falando, literalmente, como um ser. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Você vê? É uma carta que está sendo dirigida exatamente ao povo hebreu, não aos gentios. E é isso que é preciso entender. Quando Paulo vai falar em Romanos, Romanos, no geral, ele está falando aos judeus em Roma, aos gálatas, aos judeus em Gálatas. Claro que ali ele vai falar aos gentios, porque tinham gentios inseridos também, mas sobre as questões da lei, novo pacto, velha aliança, questões sobre o casamento. Ele está ensinando a eles essa transição. Vamos lá. Não endureçais os vossos corações como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Os pais dos hebreus, dos judeus da época, eram nossos pais, gente, como gentios? Óbvio que não. Me provaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, ou fé. Então você vê aqui que é o quê? É exortado que nós chamemos a atenção dos nossos irmãos acerca do pecado para que o nosso coração não endureça. Ah, não! O evangelho de Cristo, a graça de Cristo é... Pode fazer o que quiser. O que é pecado? A gente já tem visto muito o que é pecado. Jesus fala o que é pecado. Paulo fala o que é pecado. Adutéria, avareza, fornicação, plutonaria, embriaguez, roubos, mentiras, calúnias, dissensões, difamações, tudo aquilo que é contra o que é bom e a verdade. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Como é que eles pecaram, gente? Qual foi o pecado deles? Transgressão da lei? Sim. Mas tudo aquilo que é pecado hoje também. Adutério, idolatria, se prostrar perante outros deuses, murmurações, né? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, a desobediência à palavra de Deus é um pecado. Hebreus capítulo 4 Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Que repouso é esse que ele está falando aqui? E no sétimo descansou. As obras estão acabadas desde a criação do mundo. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É Cristo. Ó, agora veja aqui. Vamos ver qual é o dia de descanso. Será que é um sábado que toda semana você tem que guardar? Todo dia você tem que guardar, como era na lei mosaica? Sabemos que a lei mosaica é uma sombra do que virá. Será que a gente tem que guardar esse sábado? Vamos lá. Será que o sábado que eles guardavam era o sábado do Senhor? Tanto que lá em... Vamos ver a passagem. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada aqui nessa... Eu acho que essa passagem... É Apocalipse... Que foi morto aqui. Aqui foi morto, mas reviveu. Isso. O sábado dele que foi morto está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Que é Cristo. A outra passagem que eu ia ler. Deixa eu me lembrar aqui rapidinho. Ah, sobre... Calma aí. Vamos lá. Levítico. Não é Levítico, não. Oséias capítulo 2. Pronto. Isaías capítulo 1, versículo 14. Vamos ver aqui. Ó, Isaías capítulo 1, versículo... Ah, o versículo que se segue. 13. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias. Todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando entender as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas. Cheias de sangue de inocente. Então, será que era para Deus essas festas, esses sábados? Vamos lá. Olha o que o escritor aos hebreus deixa muito claro. Porque um certo lugar disse assim no dia sétimo. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Vamos lá. Isso aqui foi no Gênesis. E no sétimo descansou. E em outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Agora vamos pegar esse termo aqui. Não entrarão no meu repouso. E ver o que é que sai aqui. Então, é um aplicativo que é melhor para isso. Deixa eu ver aqui. Tem que ter alguma referência aqui. Deixa eu ver aqui. Preciso de uma bíblia de referência cruzada. Salmo. Porque, por esse motivo jurei em minha revolta, essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Ou seja, vamos lá. Salmos 95. Correto? Salmos 95. Vamos lá ler o Salmo 95. Tem algum versículo em específico? Opa. Pronto. Vamos ler o Salmo 95 todo para a gente pegar o entendimento melhor de hebreus? Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Vinde. Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Quem será essa rocha? Cristo. Apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebramos-nos com salmos. Porque o Senhor Deus é grande e rei grande sobre todos os deuses. Senhor do Senhor. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são as suas. Seu é o mar. E ele fez e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo, do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz... Olha isso. O Espírito Santo falando. O que está aqui em Hebreus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como foi na tentação. Vamos voltar aqui em Hebreus capítulo 3. Está em Salmos. Você vê como é gostoso ler a Bíblia e você entender e ver as referências das palavras-chave. Ó. Ó. Porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Lá para Salmos capítulo 95. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. Quarenta anos estive desgostado com esta geração. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Será que eles descansavam mesmo no sábado? Vamos voltar para Hebreus capítulo 4. Entender toda essa questão. Porque Hebreus está explicando as Escrituras. Você compreende? As Escrituras é, como Jesus falou, Moisés, os profetas e os Salmos. Os Salmos... É difícil fazer uma série nos Salmos porque é gigantesca. Mas os Salmos é muito revelador. É uma coisa muito profunda. Vamos lá. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. E que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvisse a sua voz, não endureçais vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Ou seja, eles entraram na terra prometida, gente? Eles tiveram repouso em Canaã? Será? Será que ali se cumpriu as promessas? Hebreus está dizendo que não. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falariam depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? O verdadeiro sábado. O milênio com Cristo. O milênio não vai ser no sétimo dia? Depois de sete mil anos? De seis mil anos? Entra-se o milênio? Aqui está o verdadeiro descansar. Esse sábado que eu aguardo no Senhor. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu fico, é muito, assim, sei o que vai dizer, estou me arrepiando, é besteira, mas dá uma emoção quando você... Sabe, a mensagem do evangelho, cara, não é, tipo, eu pequei e já era para mim, meu Deus do céu, não tem solução. Não! Temos um sumo sacerdote. E ele pode compadecer-se da gente, das nossas fraquezas? Porque ele foi como nós, ele foi carne, sem pecado, mas experimentou as aflições. Então, meu amigo, não ache que o seu erro, que o seu pecado é maior do que o perdão de Cristo. Medite na palavra dele, observe a palavra dele. Ande nos mandamentos dele. Mesmo pecando, o que você não pode fazer é ter prazer no pecado, viver no pecado. Errar, nós erramos. Mas viver na iniquidade é outra história. Abandona o que você está fazendo de errado agora. Confesse a Cristo. E ele é poderoso para te perdoar. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O vídeo está curto, né? Está gostoso? Hebreus capítulo 5. Vamos lá. Porque todo sumo sacerdote, a guia agora, ele vai dar as explicações de porque Cristo é sumo sacerdote, e aí ele vai falar da suficiência do sacrifício de Cristo. Vamos lá. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe diz, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz, no outro lugar, tu és sacerdote, eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aos que podia livrar da morte. Pois ouvindo, ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento, mantimento. Quer dizer, e aqui o apóstolo Paulo dá uma chamada neles. Precisava eu estar explicando isso para vocês? Vocês têm a escritura na mão. Era para vocês serem mestres agora e ensinar os outros. Mas vocês têm se feito necessitado de leite. Eu tenho que reensinar tudo. E vocês já deveriam ter entendido as escrituras. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experiente na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Continuar. Aqui é... Eu já li tanto Hebreus 6, mas vamos lá ler Hebreus 6. Vocês entenderam o que é os rudimentos da doutrina de Cristo. Entender que Cristo é sumo sacerdote. Vocês entenderam? Que ele é sacerdote consagrado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é tanto rei e sacerdote. E ele pode espiar e ser sacerdote, sumo sacerdote de todos nós. É isso que os hebreus tinham que entender naquela época que Paulo estava falando. Cristo é o sumo sacerdote. Não necessitais mais de sacrifícios anuais. Ele foi tanto cordeiro como hoje ele espia. Ele está intercedendo por nós como sumo sacerdote perante Deus. E agora aqui Paulo vai entrar em outras questões aqui. Que eu já fiz vídeo sobre Hebreus 6. Mas, como é uma série de Hebreus, vamos continuar aqui tocando nessa questão. E aqui agora ele já vai dar uma chamada naqueles que foram iluminados, receberam o dom e se desviaram do caminho. Esses não são mais elegíveis à salvação de Cristo. Porque abandonaram uma vez a salvação lhes concedida gratuitamente. Como vocês viram em Hebreus capítulo 3 e 4. E como está em Apocalipse. E como Jesus fala, aquele que perseverar até o fim. Não é ganhou a salvação gratuita e não exercitar ela não. Tem que exercitar a salvação. Ah, sou salvo aqui já me salvando, perco não. Não, tem que exercitar a salvação. Vamos ver. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Certo? Ó. É impossível que. Os que o que? Foram. Iluminados. E provaram o dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo. É impossível que. Ó. E provaram a boa palavra de Deus. E as virtudes do século futuro. É impossível que. E recaíram. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o filho de Deus. E o expõe ao seu vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai, ela cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Lembra aí? Da parábola do semeador. Mas, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Você tem um galardão perante Deus. E do trabalho do amor para com o seu nome mostrastes. Enquanto servizes aos santos e ainda servizes. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligências, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente, abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Se interpôs com o juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. A qual temos como âncara da alma, segura e firme. E que penetra até o interior do véu. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O juramento de Deus para a salvação e cumprimento da promessa, foi a entrada de Jesus Cristo no interior do véu. Ou seja, no Santo dos Santos. Ele se tornou o Santo dos Santos. Onde nós podemos agora ter acesso direto ao Pai. Vou finalizar esse vídeo por aqui. A próxima parte, iremos para Hebreus, capítulo 7. E vamos lendo, adiante, seguindo. Tem outras referências sobre a questão de a pessoa ser iluminada novamente. Não receber o perdão. Se ela recair no caminho. Aposta Tassi em Pedro. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Capítulo 2, se eu não me engano. Mas depois eu dou uma checada nisso. É que eu já falei em outros vídeos. E eu não quero mais me delongar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo hoje. Que esse estudo possa ter tocado nos nossos corações. Que vocês meditem mais na Palavra de Deus. É necessário nesses últimos tempos que aconteça isso. Vocês sabem como o mundo está caótico. Como as coisas estão piorando. E a gente tem que se apegar à Palavra de Deus. Para não nos corrompermos. E, obviamente, tentar também. Fisicamente fugir da corrupção desse mundo. Certo? Então, vou deixar aí a playlist para vocês. Sobre algumas questões do campo. Que eu tenho comentado. E outras informações. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Pode ir lá. Perguntar no Telegram. Não tem problema nenhum. Tá certo? É a forma que tem. Que eu posso responder diretamente às pessoas. Tá certo? Então, valeu. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Tchau.